Aqui na DUT Estofados sempre tem muitas novidades pra você, não é Carlão? É isso aí André, novidades que chegaram maravilhosas aqui na DUT Estofados. Como esse aqui ó, ele é sofá-cama, mecanismo novo, tecido novo, uma loucura que leva na hora pra sua casa. Também em retrasos reclináveis, com novos mecanismos que você tem que vir aqui conferir e ver que facilidade de você movimentar esse sofá. Tecidos também, não é Carlão? Também tecidos novos também. Olha só gente, o melhor de tudo, em até 24 vezes? Exatamente, agora aqui na DUT Estofados você pode comprar até em 24 parcelas. Vamos começar falando do Gisele? Exatamente, Gisele, 4 lugares, sendo 4 assentos retratos reclináveis, ele é maravilhoso, você leva na hora pra sua casa. E a pronta entrega, preço 2.900 reais, 10 parcelinhas de 290. Conforto pra você com o Regiane? Regiane, 3 e 2 lugares também com 4 assentos retratos, encostos reclináveis, é maravilhoso, leva na hora pra casa e algumas coisas da pronta entrega. E é preço 2.900 reais, 10 parcelas de 290. Parcelinha no Gala? Exato, esse que é o Gala, 2 lugares, retrato reclinável, também algumas coisas da pronta entrega, leva na hora pra casa. E é uma parcelinha de 120 reais, 10 parcelinhas de 120. Olha só, pra encerrar tem o Nery. Nery, 2 lugares de 90, com molas no assento, retrato reclinável, silicone encosto nos braços, é maravilhoso, algumas coisas da pronta entrega. E é preço 1.900 reais, 10 parcelinhas de 190 reais. Dois endereços, Carlão? Júlio de Malta, 2016, Orlando, NL, 777. Telefone? 3-2-4-3-6-3-5-3-3-2-0-3-6-3-4-3. Lutos Estofados.